Quem está feliz com Jesus diga amém, um grande amém, quem está feliz com Jesus diga amém, Abra sua Bíblia, no Salmo 46, Eu acredito que Deus tem uma palavra para nós esta manhã, a palavra de Deus nunca volta vazia, ela faz aquilo para que foi feita, e nós cremos que ela fará maravilha em nosso meio neste dia, Salmo 46 nos diz assim, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, Ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza, Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo, Deus está no meio dela, não será abalada, Deus ajudará ao romper da manhã, As nações se embraveceram, os reinos se moveram, Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu, O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio, Vinde e contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra, Ele faz cessar as guerras até ao fim da terra, quebra o arco e corta a lança, Queima os carros no fogo, aquietai-vos, e sabei que eu sou Deus, Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra, O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Psalm 46 says, God is our refuge and strength, a very present help in trouble. Therefore we will not fear, even though the earth be removed, And though the mountains be carried into the midst of the sea, Though its waters roar and be troubled, though the mountains shake with its swelling, There is a river whose streams shall make glad the city of God, The holy place of the tabernacle of the Most High. God is in the midst of her, she shall not be moved, God shall help her just as the break of dawn. The nations raged, the kingdoms were moved, He uttered His voice, the earth melted. The Lord of hosts is with us, the God of Jacob is our refuge. Come, behold the works of the Lord, who has made desolations in the earth, He makes wars cease to the end of the earth. He breaks the bow and cuts the spear in two. He turns the chariot in the fire. Be still and know that I am God. I will be exalted among the nations. I will be exalted in the earth. The Lord of hosts is with us, the God of Jacob is our refuge. How many can glorify the name of the Lord for this word? How many can glorify the name of the Lord for this word? Raise your hand, our God and Father. We are here before your word. We are here before your word. Speak with us. Through your Holy Spirit. In the name of Jesus. Amen. You may be seated. This psalm comes reminding us of an absolute truth. That God is our refuge and strength. And here we see the first characteristic in this psalm. That God is. It is not people. It is not the dollar. It is not the dollar. It is not the real. It is not the real. It is not the family. It is not the family. It is not the church. It is not the church. It is not the ministry. It is not the ministry. It is not the ministry. It is who is. It is who is. He is our refuge. He is our refuge. He is our refuge. He is our strength. E ainda diz que Deus é, não que Ele era, e nem somente que Ele será, Ele era, e Ele será, mas aqui o salmista quer estressar a palavra é. No presente, Deus é agora, o nosso refúgio, a nossa fortaleza, nós não ficamos presos a uma teologia do passado, que Deus apenas foi, que Deus era, este era o problema com Marta, Quando ela chegou a Jesus, e seu irmão Lázaro já tinha morrido, o problema da teologia dela, é que ela ficou presa ao passado, e ela disse, se o Senhor estivesse aqui, O meu irmão não teria morrido, mas também, ela comentou, e Jesus disse, não, Ele vai ressuscitar, E ela estava agora presa a puramente escatologia, a teologia do futuro, e ela disse, sim, eu sei que Ele vai ressuscitar, Na ressurreição dos mortos, mas ela esqueceu que Jesus não é apenas do passado, E não apenas do futuro, mas Jesus é Jesus do presente, Ele disse, Marta, Eu sou, a ressurreição e a vida, e aquele que crê em mim, mesmo morto, viverá, Porque Ele diz, lá em Lucas capítulo 20, Eu sou o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, Mas esses todos já morreram, Mas Jesus vai lembrar aqueles fariseus, Que Ele não é Deus de mortos, Porque para Ele, Abraão, Isaac e Jacó, Estão vivos, E nosso Deus é um Deus de vivos, Por isso que Ele é a ressurreição, E a vida, E aqui também o salmista vai dizer, Que Deus é o nosso refúgio, Não é apenas meu refúgio, Não é apenas seu refúgio, Mas aqui tem uma conotação de coletivo, De igreja, De povo, Ele é o nosso refúgio, E foi isso que Pedro entendeu, Quando ele entra lá na casa de Cornélio, Em Atos capítulo 10, E que ele vê aqueles gentios, Recebendo a palavra do Senhor, E ele diz, Realmente agora sei que Deus, Não faz acepção de pessoas, Então aqui Ele é o nosso refúgio, Às vezes pode parecer que Deus, Está apenas protegendo o seu irmão, Ele está apenas abençoando a sua irmã, Mas não, O mesmo Deus que protege o seu irmão, Que abençoa a sua irmã, É o Deus que te protege também, É o Deus que te abençoa também, E Ele é o eu sou hoje, Ele é aquilo que Ele diz em Êxodo 3,14, Eu sou o que sou, Por isso quero te convidar, A nós glorificarmos a Ele nesta manhã, Porque Ele é o Deus de hoje, Será de amanhã também, Mas eu quero me concentrar no Deus de hoje, Que Ele é meu refúgio hoje, Que Ele é minha fortaleza hoje, E que Ele é seu refúgio hoje, E Ele é sua fortaleza hoje, Quantos podem glorificar a este Deus esta manhã? E o que Ele é pastor Henrique? E o que Ele é pastor Henrique? É o que Ele diz aqui, Ele é refúgio, E refúgio fala de abrigo, Fala de proteção, De abrigo no perigo, Ele nos mostra que Deus é a nossa real segurança, Nas tempestades da vida, Você já esteve um dia andando na rua, Isso acontecia mais lá no Brasil, E de repente você está andando um belo dia na rua, E vem aquele temporal de repente, E você não tem um guarda-chuva, O que é que você vai fazer? A única coisa que você quer é correr por um abrigo, É correr para um lugar de proteção, Se proteger daquela água, Daquela tempestade, E Jesus é o nosso abrigo, Nos perigos, Nas tormentas da vida, Por isso que você pode ver lá em Êxodo capítulo 13, O Senhor caminhava com o Seu povo, Numa coluna de nuvem durante o dia, Durante o dia, Para lhes proteger do sol, E também para guiá-los pelo deserto, Mas a noite Ele era uma coluna de fogo, Para iluminá-los durante a noite, Mas também para aquecê-los, Porque Ele é refúgio, Para o Seu povo Israel, Mas é refúgio para nós igreja hoje, Ele também é um lugar para onde você pode se esconder, Um esconderijo, Por isso que o Salmo 91 vai dizer, Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, A sombra do Onipotente descansará, Veja que este lugar, É a morada de Deus, É o lugar da íntima comunhão com Ele, É o lugar da oração, É o lugar da meditação na Sua Palavra, De estar na Sua presença, E nos diz que aquele que habita neste lugar, A sombra do Onipotente, Vai descansar, Vai relaxar, Deus os está convidando esta manhã, Para descansarmos, Debaixo da Sua mão Onipotente, Mas veja, Que Spurgeon disse certa vez, Todo Filho de Deus olha para eles, Esse lugar de comunhão, Mas nem todos habitam neste lugar Santíssimo, Eles correm para lá às vezes, E gostam de passagens ocasionais, Mas não residem habitualmente nesta presença, Mas aquele que habita, E não apenas passa por lá de vez em quando, Não passa apenas lá no domingo, Aquele que habita a sombra do Onipotente, Descansará, Quantos querem descansar neste dia? Descansar sobre a sombra do Onipotente, E o Onipotente nos mostra, Nos fala de todo o poder meus irmãos, Todo o poder nos céus e na terra, É dado ao nome de Jesus, Por isso que se você descansar neste esconderijo, Neste refúgio, Neste lugar de intimidade, Você vai ficar tranquilo, Tem horas que você parece, Que gostaria de se esconder de algum lugar, E se esconder de tudo e de todos, Será que alguém já passou por esse sentimento, Eu gostaria de sumir de tudo e de todos, Alguém já passou por isso? Se esconder de todo mundo, Nem que fosse por um dia, Algumas horas, Mas deixe-me te falar um bom lugar para você se esconder, A sombra do Onipotente, No esconderijo do Altíssimo, Se você se esconder ali, Neste refúgio, Você vai encontrar verdadeiro descanso, Para a sua alma, A questão não é nos isolarmos, Não é fugir de tudo e de todos, Creio que nós precisamos de momentos de meditação, Sozinhos na palavra, Em oração, Mas não é fugir das pessoas, Porque você pode estar isolado de tudo e de todos, Mas mesmo assim não ter paz e descanso no seu coração, Ao que você pode estar no meio do povo de Deus, E ainda sentir descanso, E paz na sua alma, E nesta manhã, Eu creio que você pode dizer comigo, Que nesta manhã, Mesmo no meio de todos e de tudo, Eu posso encontrar descanso para a minha alma, Eu não preciso fugir da minha rotina, Eu não preciso fugir do meu trabalho, E eu não preciso fugir das minhas obrigações, Mas se eu descansar na sombra do Onipotente, Eu sei que eu vou encontrar refúgio para a minha alma, Porque Ele é, O meu refúgio, Mas Ele também é a minha fortaleza, Fortaleza fala de força divina, Na vida do crente contra os seus inimigos, Nos diz a história que Martinho Lutero, Durante os tempos difíceis da reforma protestante, Ele se inspirou neste Salmo 46, Para escrever um grande hino, Que marcaria a vida, A história do povo alemão, E de toda a reforma protestante, Chamado este hino, Castelo Forte, A Mighty Fortress, E quando eles estavam entrando na igreja de Worms, Porque Martinho Lutero ia ser julgado, E ele temia que poderia acontecer com ele, O mesmo fim que aconteceu com outro reformador, E ele esperava que ele teria o mesmo endo que outros reformadores tinham, John Huss, Cem anos antes, Por se levantar contra a igreja, Foi queimado vivo, E agora Martinho Lutero estava indo para ser julgado, Mas para o seu companheiro na carruagem, Entrando no castelo de Worms, E ele disse para o seu companheiro Felipe Melancton, Ele disse, Vamos cantar o Salmo 46, Porque ele é o nosso refúgio, E ele é a nossa fortaleza, É como se ele estivesse dizendo, Virão contra mim, Mas ele é a minha fortaleza, Ele é o meu castelo forte, E nada vai poder nos deter, E não puderam calar a voz de Lutero, E a reforma aconteceu, E o povo começou a ler a Bíblia, E eles começaram a buscar o Senhor, Entenderam que somos salvos pela graça, Por meio da fé em Cristo, E nós aqui estamos hoje fruto deste movimento, Você pode levantar a sua mão, Glorificar, Porque ele é a nossa fortaleza, Assim como ele foi com Lutero, Ele é conosco nesta manhã, Nada pode calar a igreja do Senhor, O inimigo tem se levantado contra a igreja, Nós estamos vivendo uma guerra cultural contra a igreja, Mas nada vai nos calar, Nem que nos prendam, Nós vamos continuar pregando, Falando, Vamos continuar carregando uma Bíblia, E dizendo que só Jesus salva, Que só Jesus batiza com o Espírito Santo, Que só Jesus cura, E que Jesus voltará, Porque o Senhor, É o nosso refúgio, É a nossa fortaleza, E o salmista continua, Ele vai dizer, Socorro o bem presente, Na hora da angústia, Na hora das tribulações, Pode ser que na angústia, Meu irmão, Não tem ninguém junto com você, Nem seus familiares, Podem estar com você, Nem um amigo, Pode estar na hora com você, O pastor, Às vezes não vai estar lá com você, Mas o salmista vai dizer aqui, Que o Senhor, É o nosso socorro, Na hora da angústia, Na hora que ninguém está lá, Naquele momento íntimo de angústia, O Senhor está lá conosco, Ele é presente naquele momento, Por isso que o salmo 120 vai dizer, Clamei ao Senhor, E Ele me ouviu na minha angústia, Ele é o Deus, O presente na angústia, E Ele está agora, Neste momento, Na sua angústia, Meu irmão, Na sua tribulação, Na sua tribulação, Não tem nada que está fora do seu olhar, Não tem nada que você está passando, Que Deus não saiba, Ele te fez, Ele te criou, E Ele sabe exatamente, O que está acontecendo na sua vida, Por isso que Ele é um socorro, Bem presente, Na hora da angústia, Louvado seja o nome do Senhor Jesus, E agora Ele continua nos versos 2 e 3, E Ele diz que mesmo que se passarmos, Por situações terríveis, Nós não vamos temer, Que situações são essas? A terra pode se abalar, As águas podem se perturbar, E os montes podem tremer, De fato, a natureza está se perturbando, Os cientistas dizem que nos últimos 100 anos, Houve mais terremotos, Houve mais ciclones, Houve mais furacões, Do que em qualquer época da história da humanidade, E isso tem deixado o mundo perplexo, Mas Jesus disse que isso são sinais da sua volta, Em Lucas 21 Ele disse, Quando vocês virem essas coisas acontecendo, Epidemias, Uma natureza descontrolada, Levantai suas mãos para o alto, Porque a sua salvação está próxima, Mas os escritores bíblicos também usavam esta linguagem poética, Para retratar o caos político e social da sua época, Como terremotos e furacões, E temos visto isso na terra, Estamos vivendo realmente abalos sociais e políticos, Este país não é mais aquele país conservador de anos atrás, Estamos perdendo estes valores, De uma nação que prezava pela palavra, Lá na Califórnia, hoje, Eles estão tentando aprovar uma lei, Onde você pode abortar um bebê, Até depois dele nascer, E que a mãe não teria nenhuma investigação, Sobre ela, Deu o motivo de tentar abortar o seu filho, Estamos vivendo abalos sociais, Aqui neste país, Lá no Brasil, Em muitos lugares desta terra, Nós estamos vivendo correntes políticas, Que não prezam pelos bons costumes da palavra do Senhor, Querendo tomar o comando dos países aqui do mundo, Mas mesmo com este caos no mundo, As águas rugindo, A Bíblia nos diz, O salmista vai dizer aqui, Que nós não vamos temer, Porque Deus é o nosso refúgio, Não é o governo, Seja ele democrata ou republicano, Seja Bolsonaro ou não Bolsonaro, O nosso refúgio é o Senhor, O nosso socorro vem do Senhor, Ele é a nossa fortaleza, E Ele vai nos fazer prosperar, Para a honra e glória do Seu nome, Louvado seja o nome do Senhor, E Ele continua no versículo 4, E Ele continua no versículo 4, Há um rio, Cujas correntes alegram a cidade de Deus, Veja o contraste, No mundo as águas rugem, E se perturbam, E nos dão medo, Angústia, Ansiedade, Mas as águas do rio de Deus, Alegram, E que rio é este? Este é o fluxo da graça de Deus, Na vida do crente, Trazendo consolo, Trazendo paz, Trazendo calma, Este é o rio que não é poluído, Mas este rio vivifica, Este rio fortalece, Este rio traz vida eterna, Por isso que Jesus disse, A mulher samaritana, Em João capítulo 4, Aquele que beber da água que eu lhe der, Jamais terão sede, Pelo contrário, Será nele uma fonte de água viva, Que vai jorrar para a vida eterna, E este rio de Deus está aqui nesta manhã, Este rio é o Espírito Santo do Senhor, Que flui na minha vida, Que flui na sua vida, Deixe este rio tocar na tua vida, Nesta manhã, Trazendo paz, Trazendo alegria, As águas do mundo perturbam, Mas o rio de Deus alegra, Deus quer trazer alegria, Na tua vida nesta manhã, Mesmo em meio, As tribulações, Ele quer te dar alegria, Quantos querem a alegria, Do rio de Deus, Deixa o Espírito Santo tocar, Deixa Ele tocar na tua mente, Deixa Ele tocar no teu coração, Em nome de Jesus, Sinta o Espírito Santo, Aí na tua vida, Porque o rio de Deus, Alegra, A cidade, De Deus, É o Espírito Santo, O mundo não conhece o Espírito Santo, Porque Ele só pertence à igreja, É a propriedade exclusiva da igreja, Quando você acordou nesta manhã, O Espírito Santo estava lá, Ao vir para a igreja, O Espírito Santo estava junto com você, E nesta casa, O Espírito Santo está aqui, Para nos tocar, Para nos encher, Amanhã, segunda-feira, O Espírito Santo vai continuar conosco, Nos fortalecendo, Nos dando graça, Nos dando paz, E agora no versículo 5, Ele diz uma segunda característica de nosso Deus, Deus apenas, Não apenas é, Mas no versículo 5, Vai dizer que Deus está, Verbo to be, Is, is, Mas no português é está, Deus está, No meio dela, No meio de quem? Da sua cidade, Deus estava, No meio de Jerusalém, Deus estava no meio de Jerusalém, Sim, Ele estava lá no templo, Ele estava na Arca da Aliança, Ele estava naquela cidade, Mas agora não é mais Jerusalém, Não, A morada de Deus, É todo crente, Lavado, Remido, No sangue de Jesus, Paulo vai nos dizer, Não sabeis que sois vós, O templo de Deus, Santuário do Espírito Santo, Então o Deus que estava em Jerusalém, Está em mim, Está em você, Os templos pagãos tinham os seus deuses, Jerusalém tinha o símbolo, Da presença de Deus, Mas agora o Espírito Santo, Habita em nós, Por isso que hoje, Esse rio quer fluir com as suas águas, Em nós, E não apenas em Jerusalém, Trazendo graça, Poder, Porque o nosso Deus, É transcendente, Mas Ele é imanente, Ele está acima de tudo e de todos, Ele está lá no terceiro céu, Ele é muito separado da sua criação, Ele é santo por excelência, Ninguém pode vê-lo face a face, Mas também o nosso Deus é imanente, Ele quis habitar entre nós, E João diz isso, Que nós vimos, Ouvimos, E tocamos, E Ele nessa manhã, Ele quer nos tocar, Com seu rio, Que traz graça, Que traz alegria, Mas aqui também o salmista, Nos traz uma aplicação escatológica, Meus irmãos, Porque Ele diz que esse rio, Alegra a cidade de Deus, E sabemos que a cidade de Deus, É Jerusalém, Mas Jerusalém não tinha rio, E não tem rio, Que rio é esse? Mas aqui o salmista, Está pronunciando o futuro, Porque lá em Apocalipse 22, Ele vai falar da Nova Jerusalém, Na Nova Jerusalém, Tem um rio do trono de Deus, Que flui na cidade, E vai nos alegrar também, Quantos podem louvar ao Senhor, Que lá na Nova Jerusalém, Nós vamos experimentar literalmente, Este rio, Mas aqui, Nós bebemos deste rio, Espiritualmente, E que flui, Sem parar, Na tua vida, Louvado seja o nome do Senhor, Versículo 5, Quem está acompanhando, Diga amém, Deus está, No meio dela, Não será, Abalada, Deus ajudará, Ao romper, Da manhã, Nós não vamos ser, Abalados meus irmãos, Não vamos ser abalados, Porque se nós agora, Somos a morada de Deus, Ele vai, Nos proteger, Naquela época, Diz que os ataques, Aconteciam logo pela manhã, Jerusalém foi atacada, Mais de 30 vezes, E geralmente, Aconteciam logo pela manhã, Porque eles aproveitaram, O dia todo, Para atacar, E o salmista diz, Que naquele momento, Quando os inimigos chegavam, Deus ajudaria, No romper da manhã, Ou seja, Deus chegava, No momento certo, Para ajudar a cidade, O que Ele está dizendo, Para nós hoje, No momento certo, Da nossa angústia, Quando os inimigos, Começarem a nos atacar, Deus vai nos ajudar, Deus vai nos proteger, Porque Ele não chega atrasado, Nem adiantado, Ele chega na hora certa, Ele chega na hora certa, E foi isso que Asaf descobriu, No Salmo 73, Ele disse que, Vendo a prosperidade dos ímpios, Os seus pés, Quase tropeçaram, Por que eles prosperam? Por que eles têm tanta saúde? Por que eles têm tanta, Dinheiro? Parece que vivem, Livre de problemas, E diz que, O salmista quase tropeçou, Quando ele estava, Quase para tropeçar, Aí ele entrou, No santuário de Deus, E a ajuda do Senhor, Veio a tempo, E ele não tropeçou, Porque a ajuda do Senhor, Chega na hora certa, Pode parecer que está atrasado, Deus não se atrasa, O relógio de Deus, É perfeito, Eu posso me atrasar, Famílios podem se atrasar, Mas Deus não se atrasa, Ele tem o seu tempo, Determinado para todas as coisas, Por isso eu quero te dizer, Nesta manhã, Que Ele vai chegar com a ajuda, Na hora que você precisar, Pode contar com isso, Porque Ele vela pela sua palavra, Louvado seja o nome do Senhor, E no versículo 6, Ele continua, As nações se embraveceram, Os reinos se moveram, Meus irmãos, Estamos aí vendo, Uma guerra acontecer, Diante dos nossos olhos, Quem diria, Depois da segunda guerra mundial, A Europa seria palco, De mais uma guerra, As nações estão embravecidas, Os reinos estão se movendo, Tem ameaças de todos os lados, Parece que a China está querendo se levantar, Tem ameaça do Irã contra Israel, Tem ameaça da Coreia do Norte, Mas aqui o salmista vai dizer, Que pode as nações se levantar, Pode bramar, Mas quando Deus levanta a sua voz, A terra se derrete, Ela fica totalmente destruída, Não tem nada que fique em pé, Diante da voz do Senhor, Os líderes perderam a sua credibilidade hoje, Crise política, Crise econômica, Crise moral, Crise espiritual, Os reinos se movendo, Se abalando, Mas quando Deus levanta a sua voz, Tudo se derrete, Diante da voz de Deus, O tumulto se acalma, O caos se acalma, O barulho se cala, Não tem governo, Que vai impedir o propósito de Deus neste mundo, Ninguém vai parar o propósito da igreja na história, A terra se derrete, Foi isso que Raab disse àqueles espias, Quando ela falou com eles naquele lugar, Eu ouvi o que Deus está fazendo com vocês, Como Ele abriu o mar vermelho para vocês passarem, Como Ele destruiu seus inimigos no deserto, E quando ouvimos essas notícias, Nós nos derretemos, De tanto medo, Porque Deus causa espanto no mundo, E diante da voz dEle, Ninguém fica em pé, Mas quem sabe o tumulto da tua vida, Não está sendo tanto uma crise política de fora, Não é uma crise social lá de fora, Não é uma crise moral que você está vendo no mundo, Mas é uma crise interna, As coisas estão abaladas por dentro, A sua alma está abalada, Coisas estão bramando contra você, Mas quero te dizer algo nesta manhã, Basta a Deus bramar, Para dar a sua voz, Basta a Deus ecoar a voz, Talvez no tumulto que você está passando, Quem sabe você está vivendo um caos interno na tua alma, Mas basta a voz de Deus ecoar dentro de ti, Como Ele fez lá em Gênesis capítulo 1, O mundo estava vivendo um caos, Em desordem, Em escuridão, Mas Ele ecoou a sua voz, Haja luz, E as coisas começaram a se colocar em ordem, Deus vai colocar as coisas em ordem na tua vida, A tua alma vai se acalmar, O tumulto vai parar, Porque diante de todo o caos, A voz de Deus ecoando, Tudo vai se derreter, Porque o Deus de Jacó, Está conosco, O Deus de Jacó, O Deus de Jacó, Está conosco, Eu quero que você saia com esta frase nesse dia, Na tua mente, Que o Deus de Jacó, Está conosco, Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza, Ele é a nossa força, E agora Ele continua no versículo 8, E Ele faz um convite, Vinde e contemplai as obras do Senhor, As obras do Senhor são maravilhosas, O Salmo 92, 5 vai nos dizer, Como são grandes as tuas obras, As obras do Senhor são maravilhosas, Ele é poderoso em obras, O Senhor tem um grande poder, Nas suas obras, Estive nesta semana, Estive visitando um museu ali em Boston, O museu de Harvard, O museu de história natural de Harvard, Meus irmãos, Eu pude ver a diversidade da criação de Deus, Tremendo a diversidade de animais que nós temos, De pássaros que eu vi ali, Muitos da América do Sul, De outras partes do mundo, Vi a diversidade de rochas, De pedras raras, E eu fiquei assim, De boca aberta, Dizendo que grandes obras, Criação de Deus, Ele tem poder na diversidade, Na criação, Inclusive vi muitas rochas preciosas ali, De Minas Gerais, Tem mineiro aí? Diga amém, Sim, você deve fazer este passeio, Porque você vê o poder da criação do Senhor, Ele é poderoso nas suas obras, Mas também o salmista vai dizer, Que ele é profundo nos seus propósitos, Porque o caminho de Deus é perfeito, Não tem um louvor assim? O caminho de Deus é perfeito? Salmos 18, se eu não me engano, Ele é perfeito naquilo que ele propôs para a tua vida, Parece que está tudo fora de ordem, Mas é Deus colocando você no propósito dEle, É Deus trabalhando na tua vida, Te dando um pouquinho mais de paciência, De mais maturidade, Ele está te dando um pouquinho mais de capacidade de resistir, Ele quer fazer grandes coisas em você, Mas Ele quer preparar você para este momento, Então Ele está te preparando para grandes projetos, Para grandes obras, Ele está te talhando, Ele está fazendo coisas que às vezes podem doer, Porque o trabalho de Deus às vezes dói, Mas o seu propósito vai ser realizado, E não tem nada neste mundo que vai impedir, Se você está no centro da vontade de Deus, O propósito dEle vai ser completado na tua vida, E aqui o salmista está dizendo, Vim de contemplar estas obras, Por quê? E ele vai dizer então, A terceira característica de nosso Deus, A primeira é que Deus é, A segunda é que Deus está, E no versículo 9, Agora Ele vai dizer a terceira, É que Deus faz, Deus faz, Eu não faço, Você não faz, Mas Deus faz, Deus faz o quê Henrique? Ele faz várias coisas, O salmista vai dizer aqui, Que Ele faz cessar as guerras, Ele toma as armas do inimigo, E os destrói, Ele pega os carros do inimigo, E queima no fogo, Ele quebra, O laço, Ele corta a lança, Ele cessa a guerra, Ele já demonstrou isso, Com o seu povo Israel, Destruindo o exército de faraó, Destruindo o exército dos amalequitas, Todos os outros inimigos contra Israel, Ele já mostrou isso, Deixando Israel resistir, Mas nós agora, Somos filhos de Abraão, Pela fé, Em Cristo, E nós somos alvos, Desta promessa meus irmãos, E nós podemos dizer, Com toda certeza, Que Ele faz, As guerras da nossa vida, Também cessar, Mas quando que vai acontecer, Isso de fato, Todas as guerras cessarem, Porque estamos vivendo uma guerra, Um dia, Ele vai consumar, O seu plano nesta terra, E haverá, Paz verdadeira aqui, Porque o próprio Jesus, Vai reger as nações, E a igreja vai reinar com Ele, E nós vamos estar lá, Mas existem as guerras pessoais, Que eu e você passamos, Mas Ele faz, Essas guerras cessarem, Também, Ele faz, Esses conflitos, Pararem em nossas vidas, E Ele coloca, Um fim nesses conflitos, Não tem problema, Que vai durar, Para sempre, Diante da voz do Senhor, Ah, Mas pastor Henrique, Já dura anos, Mas ele tem poder, Para cessar esta guerra, Eles tem poder, Para parar este conflito, Na tua vida, Ele tem poder, Para parar esta dificuldade, Ele só quer, Que você faça uma coisa, Apenas uma coisa, E está ali no verso 10, Aquietai-vos, 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 E sabe que eu sou Deus, Fique quieto, Aquietai-vos, 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 Você está correndo demais, Para lá e para cá, Mas Deus está dizendo, Para a tua vida, Aquietai, Você tem que saber, Que eu sou Deus, E eu serei exaltado, Entre as nações, Ele só nos pede, Isso hoje, E quem sabe, Você está como Marta hoje, Se preocupando, Com tanta coisa, Correndo para lá e para cá, Às vezes até fazendo, Coisas boas, Como Marta estava fazendo, Mas estava atribulada, E Jesus falou para ela, Marta, Jesus falou, Salmo 46 para ela, Aquieta-te Marta, Uma coisa te basta, Que você saiba, Que eu sou Deus, Fique na minha presença, Que essa parte, Não será tomada de você, E você vai ver, Que eu vou ser exaltado, Entre as nações, No hebraico, Aquietai-vos, Também tem o sentido, De soltem-se, Let go, Has the meaning, Of letting go, Soltem-se, Oh, let go, Soltem-se, Let go, Baixa a guarda, Let your guard down, E aquieta-vos, And be still, Você tem que saber, You need to know, Que Deus é, That God is, Como Jó disse certa vez, As Job said it one day, Jó não disse, He didn't say, Tenho um arrepio, Eu tenho aqui, Um chilique, Que Deus é, Eu sei, Que meu Redentor vive, E que por fim, Se levantará na terra, A fé precisa estar aqui, No coração, A fé, Precisa estar aqui, No sentimento, Na emoção, Sim, Mas ela precisa estar aqui, Na sua razão, E você precisa saber, Que Deus é, E você precisa se soltar, E se aquietar, E ficar tranquilo, Não é uma passividade, Preguiçosa, Deixa rolar, Não é isso, E nem é uma passividade, Medrosa, Mas é saber, Que Ele é Deus, E que Ele é soberano, Sobre tudo e todos, A mesma visão, Que o profeta Isaías, Teve do trono de Deus, Quando o rei, Osias tinha morrido, E tudo estava, Num caos, Rei morre, Caos, Não tem liderança, Não tem rumo, Mas no caos, Deus estava sobre o trono, Reinando, Sentado, Sem se preocupar, É isso que Ele está pedindo, Para nós aqui no salmo, Sabei que eu sou Deus, E que eu sou soberano, E que eu vou ser exaltado, Entre as nações, O Senhor levantou, E abateu impérios, Ele levantou o império assírio, Babilônico, Ele levantou o império persa, Grego, romano, Levantou e abateu, Porque Daniel diz, Que é Ele que muda as estações, E Ele que coloca e tira reis, Então Ele manda neste mundo, É este Deus, Que faz cessar as guerras, Nas nossas vidas, Os conflitos, E Ele só nos pede uma coisa, Desta manhã, Aquietaivos, Aquietaivos, Para de correr para lá e para cá, Para de se preocupar tanto, Não é na força das suas mãos, Não é na força da tua capacidade, Não é quem você conhece, Ou deixa de conhecer, Não é um jeitinho aqui ou ali, Mas este aqui é tarde, Saber quem é teu Deus, E Ele está fazendo, E Ele está fazendo aqui nesta igreja, E Ele está fazendo mais e mais, Em nossas vidas, Esta igreja está cheia, Meus irmãos, Para a glória de Deus, Tem gente sentada até lá, Atrás do som, Porque Deus é Deus, Ele faz, E Ele nos dá, A vitória, Em nome de Jesus, Por isso que quando os discípulos, Estavam com medo, Jesus apareceu no meio deles, E disse, Paz seja convosco, Não a paz do mundo, Mas a paz que só Jesus dá, Por que tudo isso, Meus irmãos? Por que no versículo 11, Vai dizer, E vai concluir, Porque o Senhor dos exércitos, Está conosco, O Deus de Jacó, É o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza, Não vamos temer, Só vamos nos aquietar, Ficar pianinho, Ficar tranquilo, Porque Ele é Deus, Quero te convidar, A ficar de pé neste momento, Glorificando, Exaltando o nosso Deus, Glorificando e exaltando o Senhor Jesus, Aleluia!